E, obviamente, nós temos o Nuno, que está presente na apresentação também. E que acabou de iniciar a gravação com 15 segundos de atraso. Obrigado. Legal. Então, a EBSCO é uma agência que faz todo o processo de intermediação com os editores. Então, nós temos o atendimento no processo de periódicos e livros internacionais. Sejam eles impressos ou eletrônicos. É líder no mercado de fornecimento desse conteúdo acadêmico-científico. Tem uma expertise muito grande nessa negociação junto aos editores. E trazendo isso para a realidade das universidades, institutos de ensino, parte corporativa com empresas. Governo também, a gente faz esse atendimento. Portanto, hospitais. Qualquer instituto, vamos chamar assim, qualquer instituição que tenha interesse em obter conteúdo acadêmico-científico para a área de pesquisa. São mais de 75 anos fazendo esse processo, esse serviço. Nós estamos, obviamente, é uma empresa norte-americana com duas unidades. Uma mais operacional em Birmingham, no Alabama. E a outra na parte de tecnologias e voltada diretamente para vendas, que fica em Ipswich, em Massachusetts. Obviamente, como a gente fala inicialmente com os detentores da informação nessas instituições, que são inicialmente os bibliotecários. Então, nós temos também na nossa equipe de bibliotecários, para deixar isso muito mais próximo à realidade de quem a gente atende, essas instituições. Temos aí um financial rating de 5 a 1. É uma empresa familiar, então é uma empresa bem consolidada. Vejamos aí os 75 anos no mercado. Quando eu falo Brasil, 45 anos. Hoje, como a gente está falando, Brasil, Espanha e Portugal, temos as nossas unidades de atendimento no Rio de Janeiro, quando a gente fala aqui no Brasil. E o escritório que faz atendimento ali na Europa, situado em Madrid, na Espanha. Atuação da EBSCO, como eu já mencionei, hoje nós estamos aí do lado dos editores, falando de periódicos avulsos, pacotes eletrônicos e e-books. O Brasil, a gente não está atuando muito forte com o Golbe, mas a Ligia acredito que está fazendo o atendimento ao Golbe. Então, aqueles que estão nos ouvindo, tem aí a possibilidade de ter acesso a livros impressos também através do Golbe e os livros individuais de outros editores no formato eletrônico. Do outro lado, nós temos uma equipe de vendas focada em produtos e serviços da EBSCO, com base de dados, e-books, as ferramentas como o EDS e as revistas internacionais no Flipster. Hoje, a gente traz a realidade para Cambridge, Oxford, Sage e Taylor. E todo o processo, me perdoem se alguma palavra estiver aqui em português Brasil, para aqueles que estão em português Portugal. Então, a apresentação está com esse formato aqui do Brasil. Mas nós fazemos esse atendimento de cotação, renovação, faturamento. É realmente a intermediação entre o editor e, como eu coloquei, por exemplo, a Fiocruz, nesse caso. A gente tem a Fiocruz como um símbolo aqui no Brasil, hoje, no desenvolvimento da vacina, do coronavírus, do Covid-19. E, principalmente, os editores que estão aqui hoje atendem a Fiocruz, através do consórcio da CAPES, com as coleções. Então, para todos esses serviços, novamente, e-books, pacotes, título a título e modelos exclusivos. Nós vamos ter a apresentação, Sage, com o Bruno, Cambridge, com a Vera, Taylor, com o Jorge, aqui no Brasil, ou o Jorge, no México, e a Laís, pela Oxford. Todos eles a gente tem, depois a gente vai passar o contato para vocês na apresentação, está sendo gravado, tem essa possibilidade de uma comunicação diretamente com eles. Então, a ideia era só fazer essa abertura. Eu passo a palavra, novamente, para o Muno e Vera, Cambridge, para que a gente possa dar início a essa apresentação. E agradeço, mais uma vez, a presença de todos. Muito obrigado e um ótimo webinar. Muito bem, vou agora, então, passar a bola, literalmente, porque vou passar a bola para a Vera, da Cambridge, que irá, então, Vera, agradecemos, agradecemos uma apresentação sua, porque isto de nos relacionarmos, não é, queremos nos relacionar com quem conhecemos. Enquanto conhecemos as pessoas, fortalecemos os laços. Obrigado, Vera. Quando quiser, pode partilhar também. Muito obrigada, Nuno. Bom dia a todos, é um prazer estar novamente aqui com vocês, os colegas das editoras que representam aqui no Brasil. Agradecer também a EPSCO pela oportunidade de participar nessa mesa redonda. E o tema sendo como podemos auxiliá-los nesse momento. Eu vou, então, usar o meu tempo, espero chegar lá bem, falando sobre a Cambridge. Muitos de vocês já conhecem a Cambridge, obviamente, mas é bom sempre falar um pouco e apresentar àqueles que ainda não conhecem. também falar sobre as iniciativas da Cambridge, nesses tempos bastante, enfim, difíceis da Covid-19, que nós pudemos oferecer às universidades, às bibliotecárias, e os produtos online na plataforma Cambridge Core. Espero que a gente consiga chegar até lá. Bom, então, quem somos nós? A Cambridge University Press é, digamos, parte da Universidade de Cambridge. Nós fomos um departamento da Universidade de Cambridge e, assim, fazemos parte da universidade. Fomos criados em 1534, então, somos a editora mais antiga, né? É pelo menos no mundo ocidental, através de uma autorização, um Royal Charter, que foi dado pelo Henrique VIII, em 1534. Nós temos escritórios em todo o mundo, nós temos mais de 50 escritórios em todo o mundo. Temos mais de 2.845 colegas que trabalham nesses escritórios, desde Manila até, enfim, aqui, a América do Sul, Brasil, e 57% dos quais estão, assim, fora da Inglaterra, né? A Cambridge consiste em três departamentos, então, nós publicamos em três, como três departamentos. As publicações acadêmicas, que é onde eu me localizo, né? E publicamos, então, o conteúdo para as áreas de pesquisa, as áreas universitárias. Nós temos também a área de English Language Teaching, que no Brasil a gente já está, nós somos líderes de mercado também, e estamos há mais de 30 anos aqui no Brasil. E a área de Education, que é a área que publica livros para as escolas, fora da Inglaterra, enfim, são escolas bilíngues, e publicamos, então, para as áreas de Matemática, Física, Química, etc., mas para o ensino de escolas, né? Nós já publicamos mais de 170 autores que receberam o prêmio Nobel, tanto nas nossas áreas de periódicos, como nos nossos livros, né? E nós temos 64 autores de livros que já foram premiados com o Nobel, né? Desde que estamos online, né? O nosso Cambridge Dictionary, que tem um certinho... Vera? Sim? Pode partilhar, neste momento não está a partilhar a sua tela, não sei se era o seu objetivo partilhar a tela ou não. Era o seu objetivo, neste momento, partilhar já a tela? É que não está a partilhar? Desculpa, vocês não estão ouvindo a minha tela? Não, 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 não. Estamos só ouvindo o seu... Ai, que estranho, que estranho. Não faz mal. É só clicar em compartilhar novamente. Ah, desculpem. Não faz mal. Eu estava com a dúvida porque pensava que estava ainda a fazer uma introdução antes de compartilhar. E, Vera, também vou-lhe pedir que fale um pouco... Quando for oportuno, que se apresente, porque é muito redutor eu apresentar a Vera como alguém que trabalha na Cambridge, é muito pouco. Só alguns segundos para falar de si um bocadinho, está bem? Onde nasceu, etc. Está bem? Vocês me desculpem, você podia ter me avisado antes, Nuno, porque eu estou aqui já... Eu pensava que estava... Não faz mal, não faz mal, deve vir... Ok, já está... Ok, não se preocupe com isso. Nós... As suas palavras foram bastante visuais. Não se preocupe com isso e nós acompanhamos-la muito bem. Só um minutinho, porque agora entrou na tela que não é a que eu quero compartilhar. Entrou no nosso... No site da Cambridge, sim. É. Não se preocupe. Como é que eu saio agora? É, clica outra vez para sair de compartilhar e volta a compartilhar, portanto, aquilo que deseja, que é o PowerPoint. Ou então, partilhar tela. Se partilhar tela, acaba por partilhar tudo. Ok. Já vemos o seu PowerPoint. Sim. Poderá colocá-la, sim, no modo de apresentação. Bom, agora vocês estão vendo o meu... Sim, perfeitamente. Ok. Muito bem. Muito obrigada. Vocês não precisam me ver, não é? Deixa eu sair aqui para não... Ah, bom. É, pode colocar no modo de apresentação, Vera. Obrigado. Como é que vocês estão vendo a tela, por favor? No modo de edição. Clique, portanto, em apresentação, no canto... Exatamente. Isso mesmo. Sim, sim. É, exatamente. Perfeito. Eu vou rapidamente começar de novo. Bom, eu sou Vera Medeiros, eu já fiz os meus agradecimentos a todos. Eu sou a gerente de vendas no Brasil para os produtos acadêmicos online da Cambridge University Press. Na realidade, essa é a minha segunda profissão, né? Eu sou, não estou no momento, mas eu sou professora e me formei em português e alemão pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E dei aula de alemão na Universidade durante muitos anos. E depois saí da Universidade Federal, comecei a trabalhar, então, com vendas e fui fazer um MBA na Escola Superior de Propaganda e Marketing, já aqui em São Paulo. Então, desde então, estou trabalhando na área de vendas. Comecei com a Oxford University Press, fazendo a área também de English Language Teaching, e agora estou com a Cambridge já há 10 anos. Esse é o meu décimo ano trabalhando com a Cambridge na área acadêmica. Bom, aqui vocês já me ouviram falar o que é que nós vamos apresentar hoje, e também já ouvimos falar sobre a Cambridge. E eu estava exatamente aqui falando do dicionário, que é um dos maiores dicionários que nós temos, e temos mais de 2 bilhões de visualizações de acessos por dia. Bom, a missão da Cambridge, a Cambridge é uma editora sem fim lucrativo. Na realidade, nós temos lucro, obviamente, mas temos... Desculpa, eu estou tentando ver se eu fecho a minha tela aqui de... Bom, tudo bem. Ok. Nós somos uma editora sem fins lucrativos, e os lucros que nós temos, uma grande parte desses lucros, é reinvestido, então, na própria universidade. É, para financiar pesquisas, bolsas de estudos, enfim, é sempre aplicado na própria Universidade de Cambridge, o que distingue a Cambridge University Press das editoras comerciais. Nós somos uma editora global. Nós trabalhamos, como vocês viram, eu mencionei rapidamente, não é? Em todo o mundo, né? E trabalhamos com os melhores acadêmicos, das melhores universidades, entre os quais, muitos deles, prêmios Nobel, né? E também primamos pela qualidade, né? A Cambridge também é conhecida e reconhecida pela qualidade, pela confiança, enfim, do conteúdo que publica, do conteúdo que apresenta, sempre com compromisso com a pesquisa, né? Da mais alta qualidade, sendo essa a nossa razão de ser. Agora eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo passar o slide. Não, não? Sim, clique na tela, clique no slide, Vera. É, estou clicando, já fiz isso e não saiu do lugar, né? Bom, consegui. Ah, consegui, boa. Consegui. As questões técnicas, às vezes, acontecem, pois é. Bom, então, já que nós estamos falando do que nós podemos fazer, né? Para apoiar as universidades, as bibliotecas, nesses tempos difíceis de pandemia, eu vou, então, falar um pouco das iniciativas que a Cambridge já teve com relação a isso. Nós começamos desde março, né? Por volta de, já final de março, quando a pandemia já estava, enfim, declarada e quando o lockdown, a quarentena já começou também, nós iniciamos com a liberação de mais de 20 títulos, desculpa, desculpa, uma coleção de artigos e capítulos de livros relevantes para o tema coronavírus. Nós fizemos uma disponibilidade desses títulos gratuitamente. Na realidade, essa disponibilidade continua. Vocês vão ver no nosso site, na Cambridge Core, que ainda temos a disponibilidade de títulos para livre acesso, né? Também fizemos uma disponibilidade de livros texto, que são os livros que nós temos para, enfim, uso e sala de aula. E fizemos a disponibilidade de mais de 700 títulos, né? Na realidade, esses títulos agora estão no site, que foi lançado nesse meio tempo, do Higher Education da Cambridge. Se tivermos tempo, a gente pode ainda se referir a isso. Então, muitos, alguns desses textos ainda estão disponíveis e aqui temos para vocês o link. As coleções de referência também disponibilizamos, né? Que foi até o final de junho, as Cambridge Companions Online, Cambridge Histories Online e Cambridge Elements. Ao todo, mais de 2 mil títulos foram disponibilizados para acesso gratuito dessas coleções de e-books, né? Fizemos ainda uma campanha por conta do Black Lives Matter. Nessa campanha também, né? É chamada Protest, Policy and Race. Nós disponibilizamos muitos livros que tratam desse assunto, que tratam desse conteúdo, né? E ainda temos alguns capítulos desses livros disponíveis. Também no nosso site, na plataforma Cambridge Core. Temos aqui o link e depois nós não podemos divulgar esse link. Qual foi outra oportunidade também? Sempre em tempos mais difíceis e desafiantes, a gente termina tendo oportunidades. Como a gente parou de visitar as universidades e visitar as bibliotecas e ter contato direto com bibliotecários, nós começamos a explorar esse modo fantástico agora. Nós estamos tendo um webinar. Eu estou em São Paulo, o Jorge está no México, o Nuno está em Portugal e temos pessoas em Portugal, na Espanha, no Brasil, assistindo. Que é, para nós, uma oportunidade fantástica. Fizemos, então, vários webinars nesse tempo. Fizemos com a CAPES, onde nós apresentamos como pesquisar com a Cambridge Core, que é a plataforma dos livros online da Cambridge. Fizemos dois webinars com a Unicamp, dos quais a gente teve mais de mil pessoas inscritas. Foi, assim, para mim, surpreendente, porque eu nunca tinha tido uma audiência tão grande e foi um pouco desafiador também, mas saiu tudo bem e a avaliação foi muito boa depois, que bom. Como submete-se o artigo científico com sucesso, ditas da editora Cambridge. Isso foi um webinar que nós tivemos muito interesse, muita gente participou. Também na Unicamp, conhecendo o modelo de aquisição baseado em evidência, o EBA, para e-books da Cambridge, que tivemos também muita participação. Não só de pessoas da Unicamp, nós tivemos pessoas no Brasil inteiro assistindo. Para cada um desses webinars, nós fizemos a gravação também e oferecemos o certificado para os participantes. Também na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, na realidade, a Fundação Getúlio Vargas participou de todas as fundações, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, todas estavam participando. Também como pesquisar com a Cambridge Core, que na realidade o mundo está online no momento. E é importante saber como melhor utilizar e como melhor pesquisar em todas essas plataformas que nós temos online. E na FEBAF, que é a Federação Brasileira de Bibliotecas, pesquisando com a Cambridge Core, a plataforma acadêmica da Cambridge University Press. Também tivemos bastante participantes, foi muito bom. E estamos animados em continuar oferecendo. Na realidade, isso aqui fica como um convite para as universidades e bibliotecárias que queiram, então, planejar e programar webinars conosco. E já fazemos isso também com a EBSCO. Desculpa, recentemente, olha só, Jonathan, está faltando aqui a nossa reunião com a Fiocruz, no Rio de Janeiro, na qual também tinham pessoas da Fiocruz do Brasil inteiro. São oportunidades únicas e muito bem-vindas e muito importantes para nós. O que é que nós podemos oferecer? Na realidade, nesse momento, nós temos capítulos disponíveis para acessos grátis nessa campanha do coronavírus que nós fizemos. E também temos capítulos de livros da campanha Black Lives Matter, todos disponibilizados na plataforma Cambridge Core. Os nossos webinars, como eu falei, a gente continua disponibilizando para qualquer biblioteca que tem interesse, qualquer universidade, qualquer instituição. Apresentações e treinamentos sobre os nossos... na nossa plataforma Cambridge Core. Os nossos trials, que é uma grande oportunidade também para as universidades, nós oferecemos trials de todos os nossos e-books. Esses trials são feitos de uma maneira muito tranquila, nós disponibilizamos agora... Começamos com 30 dias de trials, agora já oferecemos o dobro desse período, oferecemos 60 dias de trials, e também isso funciona muito bem, nós temos várias universidades que têm interesse e estão pedindo para fazer trials. E também a plataforma online da Cambridge Core, onde está todo o conteúdo da Cambridge disponível para pesquisadores, enfim, bibliotecários, acadêmicos, etc. Nós temos também o nosso novo site para Higher Education. Na realidade, esse é o site onde nós disponibilizamos os livros-texto da Cambridge. E é muito interessante se vocês, enfim, tiveram interesse para a gente fazer uma demonstração dos produtos que nós temos lá para os docentes, não é? Também na área dos nossos e-books e dos nossos periódicos, fazer uma apresentação, uma demonstração do que nós temos a oferecer de produtos. Um outro assunto que também é de grande interesse, tivemos muitas pessoas no webinar que nós oferecemos, sobre a aquisição baseada em evidência, o IBAI. Nós temos já, no Brasil, duas universidades, uma já está funcionando o IBAI, a outra vai começar em breve, espero, e começa, apesar da Cambridge oferecer IBAI, esse é o décimo ano que a Cambridge oferece IBAI. Na Europa é uma coisa que já faz parte do contexto de aquisição de e-books, nos Estados Unidos também, mas aqui na América Latina nós temos um IBAI no Chile, temos outro no México e temos agora dois no Brasil, não é? Também falar sobre os recursos e as funcionalidades para bibliotecários e administradores de contas dentro da Cambridge Core. E um outro assunto que realmente desperta muito interesse é de como complicar a sua pesquisa, e isso agora para os acadêmicos, pesquisadores, professores, universitários, não é? Publicar a sua pesquisa com a Cambridge University Press. Nós temos agora, eu gostaria, não sei se eu consigo entrar na nossa plataforma. Sim, tenta compartilhar, clicar, retirar, e Vera, mais dois, três minutos, pode ser? Consegue? Sim, na realidade eu tinha aqui toda a... O que a gente tem... Eu vou fazer o seguinte, em vez de entrar no nosso site, eu vou mostrar para vocês o que é que nós temos na plataforma. Ok, está a ser muito interessante, mas é só para uma questão de tempo, está a ser muito interessante. Eu quero avançar no tempo dos meus colegas, imagina. Então, nós temos mais de 400 periódicos, né? 74% deles estão indexados no SCI, SSCI, no HCI. Vocês conhecem todas essas instituições. Seis periódicos são classificados como top one em oito categorias, né? Behavioral, Sciences, History of Social Sciences, Mathematics, Microscopy, International Relations, Political Science, Logic and Biological Psychology. Nós temos 15 que estão classificados nos top five, 32 periódicos estão classificados nos top ten em suas categorias, e 72,8% dos periódicos são publicados com sociedades acadêmicas. e instituições em todo o mundo. Nós temos aqui as organizações parceiras e com as quais nós publicamos os nossos periódicos. Tenho certeza que vocês conhecem muitas dessas instituições. Eu vou passar agora mais rápido. Com relação aos e-books, nós temos mais de 38 mil títulos de e-books na nossa plataforma Cambridge Core, e a Cambridge publica por volta de 1.500 novos títulos a cada ano. Nós temos um controle de qualidade rígido e cada livro, cada artigo de periódico que é publicado tem que passar pelos press syndicates, que é uma avaliação muito rígida, feita por professores, acadêmicos, pesquisadores da Universidade de Cambridge. Nós tivemos, desde 2014, mais de 540 premiações, e somos editora líder em language and linguistics, political science, law, history, economics, mathematics, physics and astronomy, e tem mais. Os nossos e-books também nós publicamos, na nossa plataforma Cambridge Core, nós temos editoras parceiras, ou seja, são editoras universitárias, que por não terem uma produção tão grande, para elas é mais um custo-benefício colocar o seu conteúdo na plataforma da Cambridge. Então, nós temos todas essas editoras, Liverpool, University Press, University of Adelaide, The Mathematical Association of America, Anthem Press, enfim, todas essas editoras têm os seus livros, os seus e-books, digamos, dentro da plataforma Cambridge Core. Aqui, rapidamente, o nosso novo site para Higher Education. Quando vocês puderem, por favor, visitem, vale a pena estar dentro da plataforma Cambridge Core. O que é que inclui esse novo site? Todos os nossos livros, texto, que são por volta de 700 agora já, 600 que estão na plataforma, daqui a pouco vão ter mais de 750 livros, materiais suplementares para alunos, que isso é super importante, e também recursos para cada um desses livros para os professores. Vale a pena visitar essa plataforma nova que nós lançamos agora em outubro. Desculpa, nós lançamos agora em setembro e vamos completar o lançamento, incluindo todos os títulos até final de outubro. Bom, é isso então, Bruno, eu acho que eu cheguei lá, Nuno, aqui está o meu e-mail, se vocês quiserem se comunicar comigo diretamente. Mais uma vez, muito obrigada, Nuno, Jonathan, e a parceria da EBSCO, que é muito valiosa para a gente. Obrigada a todos vocês que estão nos escutando, estão nos vendo. Vera, Danca, Danca, como se apresentou, como se apresentou, e falou um pouco de si, de algo que não conhecemos normalmente, muito obrigado pela excelente apresentação, de facto a Cambridge tem feito um trabalho notável. Vamos agora passar a palavra à Laís, à Laís, da Oxford University Press. Olá, bom dia a todos no Brasil, boa tarde para os que estão em Portugal. Meu nome é Laís, eu trabalho na Oxford, e eu gostaria primeiramente também de agradecer a EBSCO e a parceria, agradecer a todos os convidados, e como o Nuno pediu, compartilhar alguma coisa, pessoal. Eu faço pós-graduação em yoga, eu acho que é uma coisa que quase ninguém sabe, e eu tenho hobby marmaiding, então eu gosto de nadar usando uma calda de sereia. Uma coisa bem pessoal, também pouca gente sabe. Eu vou, então, compartilhar a minha tela. vocês conseguem ver a minha apresentação? Sim, conseguimos ver a Laís, só falta colocá-la no modo de apresentação, portanto, no modo, no slideshow. Ah, eu apertei o F5, mas acho que não foi. Perciano, então, aquele botãozinho junto ao zoom no canto inferior direito, tem o zoom, não é, que está no 49%, à esquerda da régua, exatamente, isso mesmo. Ok, perfeito, obrigado. Acho que agora foi, né? Perfeito. Bom, eu sou gerente de contas Brasil, a Vitória Lopes é a responsável por Portugal e Espanha, no final da apresentação eu também coloquei o contato dela. Hoje, então, eu não vou falar sobre nossos produtos, eu estou aqui para falar sobre uma introdução sobre a Oxford, que eu acho muito importante, a nossa missão, o papel que desempenhamos, uma breve passada sobre nossas publicações acadêmicas, que é a divisão que eu trabalho, e a nossa resposta frente ao Covid, e como nós podemos auxiliar nesse momento. Estou tentando passar agora, também não está indo. É, com um bocadinho, talvez, pelo facto de estamos a usar o WebEx, ele fica um pouco mais lento. Ora, tento novamente, Laís. E com a tecla Enter, Vamos para mais um bocadinho. Vamos para mais um bocadinho. Agora tento, Laís. Agora foi. Ah, boa. Muito vai. Bom, então, eu gosto de falar um pouquinho sobre a Oxford, né? Ela foi fundada em mil... Agora começou aí toda de uma vez. Ela foi fundada em 1478, né? Apenas dois anos após a montagem da primeira prensa na Inglaterra. Então, esse ano completamos 542 anos. Nós temos escritórios em 55 países, publicamos em mais de 100 idiomas, essa é a nossa parte de divisão de ensino de línguas, né? A parte de IoT. Nós temos mais de 6.300 colaboradores, sendo que dois terços deles estão fora do Reino Unido. Somos a maior editora universitária do mundo. E a nossa estrutura administrativa está descrita no estatuto da própria Universidade de Oxford. Então, assim, a Oxford University Press, ela é supervisionada por um conselho de delegados da equipe acadêmica da universidade. E, por último, não menos importante, e eu falo que é o motivo que eu tenho maior orgulho de trabalhar para Oxford, é que somos uma instituição sem fins lucrativos, né? O que isso quer dizer para uma editora? A gente não tem lucro? Não, a gente tem. Mas, diferente das editoras comerciais que visam o lucro para os seus acionistas, todo o nosso lucro é revertido em investimento na pesquisa e educação. Então, a gente sempre fala que a gente não pesquisa e publica para ganhar dinheiro. Pelo contrário, né? Nós ganhamos dinheiro para continuar pesquisando e publicando. E isso remete à nossa missão. Aqui, a Oxford University Press é um departamento da Universidade de Oxford, e como tal promove a missão da universidade. Excelência em pesquisa, educação e conteúdos publicados para e em todo o mundo. Então, tudo o que a Oxford publica deve cumprir e atingir essa missão. Então, como um departamento da universidade, uma instituição de caridade, a AOP tem longevidade, atende a comunidade acadêmica e não aos acionistas, como eu já mencionei. E a Oxford University Press, ela é o principal financiador do fundo Clarendon, que oferece cerca de 140 bolsas por ano, bolsas de estudo por ano, ajudando acadêmicos de todo o mundo a estudar na Universidade de Oxford, removendo quaisquer barreiras financeiras que possam estar em seu caminho. E até hoje já permitiu que mais de 1.600 estudantes atingissem seus objetivos acadêmicos. Então, isso ajuda a universidade a manter sua posição como instituição líder de pesquisa intensiva e mantém também a qualidade dos nossos recursos. Aqui, então, um pouquinho sobre as publicações da divisão acadêmica. Nós publicamos nas áreas de humanas, ciências sociais, ciências técnicas médicas, e nós temos revistas, periódicos, as nossas publicações são multidisciplinares, formato impresso e digital. Temos também trabalhos em pesquisa, como as monografias, revisões de artigos, os handbooks, as obras de referência, como bibliografias, enciclopédias, literatura. Nós temos literatura em geral, os clássicos, séries, parte de música, nós temos partituras, growth, e os nossos dicionários também, como dicionários bilingue, referência, e o principal dicionário, e um dos mais conceituados da língua inglesa, o Oxford English Dictionary. Então, falando um pouco sobre a nossa resposta, como parte da nossa resposta ao cenário atual que enfrentamos, e cumprindo com a nossa missão de excelência em pesquisa, desde janeiro, nós disponibilizamos uma página dedicada a artigos de pesquisa e capítulos online sobre o coronavírus ou relacionados ao coronavírus. Hoje nós temos mais de 2.500 artigos, e em março, só em março, elas foram visualizadas mais de 2 milhões de vezes, só no mês de março. Qualquer artigo recém-publicado, ele é adicionado automaticamente a essa página específica, então aqui está o link para vocês, depois vocês vão receber, eu acho que uma cópia também das apresentações, para quem tiver interesse. Então, essas publicações são adicionadas automaticamente, assim que publicadas, e a Oxford assinou também uma declaração, Welcome Trust, na qual ela se compromete a compartilhar dados e resultados de pesquisa de forma rápida e aberta durante a pandemia, e também tem uma declaração adicional que garante que todas as pesquisas serão disponibilizadas no PubMed Central, e outros repositórios públicos. Nós também estamos na homepage do Google Scholar, então, clicando em Oxford, vocês já são redirecionados à nossa página dedicada. e estamos fazendo o possível para auxiliar pesquisadores, profissionais, decisores políticos, estudantes e todos os que estão trabalhando e buscando uma forma de lidar com a pandemia. para obter mais informações sobre a lista completa de materiais, de acesso gratuito, você tem uma lista com links também na nossa página dedicada, assim como um link na área de pesquisa sobre o coronavírus da Universidade de Oxford. Então, aqui em cima vocês têm global.op.com barra covid, então, essa é a área dedicada, e nela vocês também vão encontrar um link para a área de pesquisa da Universidade de Oxford. Aqui eu coloquei alguns tópicos que eles têm sobre a vacina, e eu gostaria de dizer que nós queremos fazer o que está em nosso alcance para apoiar as instituições, os alunos, enquanto todo mundo se adapta ao ensino à distância. Nossas equipes no mundo todo estão trabalhando para apoiar, proteger todos os colaboradores, os clientes, as comunidades, e garantir que a educação e pesquisa possam continuar durante esses tempos difíceis que estamos vivendo. E para isso, nós disponibilizamos acesso gratuito temporário personalizado, conforme a solicitação de cada instituição, então, quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo, com o Jonathan, vocês fiquem à vontade. Quem tiver qualquer solicitação específica para que juntos cheguemos a uma melhor solução, né? Nós temos também um grupo de triagem de conteúdo, formado por representantes de vendas, marketing, produto e comunicações, e esse grupo, ele tem ajudado a gerenciar e organizar as solicitações de conteúdo gratuito, descontos, opções de pagamento. O Google Casa foi implementado em toda a plataforma Oxford Academic, que é a plataforma dos periódicos. A implementação já estava em andamento, mas aí a Oxford decidiu acelerar isso para permitir um fácil acesso a esses recursos durante a pandemia, pois o CASA, ele permite que os acadêmicos de instituições assinadas acessem o conteúdo remotamente. Nós temos outras opções de acesso, também dependendo da escolha da instituição, acesso por IP, Athens, Shibuleth, URL de encaminhamento, IP proxy, ou uma própria credencial de acesso institucional. Nós queremos dizer que estamos juntos, estamos trabalhando, queremos trabalhar junto com vocês, bibliotecas, professores, alunos, para superar esses desafios que estamos enfrentando, para apoiar o ensino, a pesquisa em ambiente de aprendizado remoto, e que é um grande desafio. E queremos juntos encontrar soluções, né? Encontrar soluções para oferecer esse acesso digital, recursos essenciais, e também incluindo títulos impressos, que sua biblioteca possa possuir. Então, também oferecemos descontos na conversão de conteúdo impresso para digital, seja ele relacionado ao coronavírus ou não. Nós temos também um painel de pesquisa do bibliotecário, que é um programa em parceria com bibliotecários, uma pesquisa para desenvolvimento de futuras iniciativas digitais. Então, quem quiser se inscrever, também tem um link, e ele pede um feedback regular sobre vários tópicos, por exemplo, Open Access, metadados, iniciativas de descoberta, utilização das plataformas, modelos de negócios novos e existentes. Então, nós queremos saber como a gente pode auxiliar para tornar o trabalho e a vida de todos um pouco mais fácil, né? Então, eu queria dizer que nós queremos ouvi-los, auxiliá-los da melhor maneira possível, e para que possamos responder e ajudar, né? De uma maneira que melhor atenda as necessidades de nossos funcionários, das comunidades, das instituições. Então, gostaríamos de pedir, se vocês tiverem qualquer solicitação, ideias, sugestões, preocupações, desafios, frustrações, ferramentas, serviços, suporte ou precisar de qualquer informação, nós queremos trabalhar juntos. E eu gostaria de agradecer a todos vocês pela paciência e pelo apoio durante esse tempo, né? E, mais uma vez, quero fazer esse convite de ouvi-los, né? Para que a gente possa continuar trabalhando juntos, porque juntos a gente trabalha melhor. E trabalhando melhor em prol da comunidade acadêmica, a Oxford consegue manter o nosso compromisso inabalável com a missão que é levar a educação, conhecimento e conteúdo a todos os lugares do mundo. Gostaria de agradecer mais uma vez. Está aqui o meu contato, também coloquei o contato da Vitória Lopes, ela é Area Sales Manager de Portugal e Espanha, mas o que precisarem, eu estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, Laís, por ter cumprido com o tempo que lhe estava destinado, muito obrigado. Obrigado também pela excelente apresentação. A Oxford também tem feito um trabalho notável nestes momentos, neste momento delicado, em que utilizadores, usuários, bibliotecários, professores, professores de saúde, precisam desse mesmo apoio. Muito obrigado, Laís. Vamos agora passar a bola, a palavra ao Bruno. Olá, Bruno, da SES. Bom dia, boa tarde a todos. Vocês me escutam, pessoal? Perfeitamente. Então está bom. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar a telinha. Não se esqueça de falar um pouco de si, Bruno. Já percebi que é guitarrista. Pronto. É, então, essa é uma das informações que todo mundo já sabe, né? A gente, inclusive... Eu não sabia. A gente fez um show num dos CDDD, inclusive, o Jonathan junto, o pessoal esteve lá, a Izen comemorando. Então, mas eu acho que eu vou contar outro segredo. Eu pensei em alguma coisa. Eu, há mais de sete anos agora, eu já sou um conhecer de cervejas artesanais, e sou mestre cervejeiro nas horas vagas. Então, assim, é uma das coisas que eu amo fazer, adoro. É até difícil a gente manter a forma tomando o tanto de cerveja que a gente toma no final de semana. Entendeu? Então, acho que fora essa parte, né? Que eu toco boa parte dos instrumentos de corda que existem, e gosto de cantar também, mas não sou nenhum... Chão Mendes, não. Não esperem nada disso. Mas é... A gente brinca aí de cerveja também. Tá? Vou compartilhar a tela aqui. Carregou aí, pessoal? Ainda não, Bruno. Tu pressionaste o botão compartilhar, não foi? Foi. Peraí. Está dando que está carregando aqui no meu. Ok, pronto. Eu apertei compartilhar e selecionei o PowerPoint. Ok, então deve... Ok, ok. É uma questão de poucos segundos. Ok. Já vemos, então, a Sarah Miller McCann. Ok. Ótimo, pessoal. Vou tentar focar no tempo, tá? Deixa eu só apertar aqui. Apresentar. Está na tela toda, imagina. Sim. E não aparece aqui. Para mim, ele aparece a nossa telinha do sistema de comunicação do WebEx. Ele não aparece isso para vocês, né? Sim, não. Aparece a imagem da Sarah Autofon. Perfeito. Muito obrigado. Bom, seguindo aí, só um pouquinho de informação básica sobre a Sage, né? A Sage já está no mercado desde 1965. Foi criada, muita gente sabe o significado da palavra Sage em inglês, né? Que seria o sábio, né? Porém, a Sarah era casada com o George, né? E eles criaram o nome da Sage baseado no nome dos dois. Isso é uma informação interessante e muito divertida de se saber, né? Então, Sage, de Sarah e George, tá? Passou aí, pessoal, para o próximo slide? Ainda não. A Sarah continua Autofon, ainda não desligou. Tá. Agora? Agora sim. Beleza. Só um pouquinho de informação, né? Nós produzimos aí mais de 800 livros, mais de mil journals... 800 livros ao ano, mais de mil journals. Nós, no total, trabalhamos com mais de 400 sociedades, tá? Temos vários tipos de conteúdo, como os nossos parceiros aí, os nossos concorrentes, né? Trabalhamos com journals, trabalhamos com e-books, né? Trabalhamos com o Sage Research Methods, que é uma das novidades aí do mercado, que é uma base de dados voltada a ajudar na publicação dos trabalhos dos alunos. Então, vai ter conteúdos totalmente voltados para isso. Mas hoje, como a gente está com essa temática de como podemos ajudá-los ao longo dessa quarentena, eu resolvi falar de um produto relativamente novo, que foi criado no final do ano de 2016, né? Que é o Lean Library. O que que... Qual é a problemática que nós estamos percebendo hoje com o período de quarentena, com a pandemia de COVID, né? Todas as pessoas, todas as instituições tinham métodos de acesso remoto. E boa parte desses métodos de acesso remoto com foco na estrutura que as instituições têm. E eu imagino que ao longo desses últimos 120 dias, né? Assim como aqui no Brasil, boa parte dos meus clientes tiveram problemas, teve-se que fazer adaptações, VPN, proxy, enfim, para tentar fazer com que o conteúdo chegasse nesse pesquisador e nesse aluno que está fora do campus, né? Uma das coisas que a gente percebeu que está ajudando boa parte das instituições no mundo é o Lean Library, né? Que ela é, na verdade, uma extensão de navegador de internet que vai ajudar o aluno pesquisador no fluxo de trabalho dele. Ao invés dele ter que chegar no site da biblioteca, ao invés dele ter que chegar no conteúdo da maneira que nós e os bibliotecários achamos a melhor, ele vai informar automaticamente esse usuário conforme ele chega no conteúdo. Então, de maneira bem simples aqui, eu vou explicar as três funcionalidades principais que ele tem. Library Access, que é a primeira funcionalidade, aqui do lado esquerdo da tela, ele faz o seguinte, todo o conteúdo que a biblioteca tem vai para a nossa base de dados, independente da editora, pode ser da Sage, pode ser da Oxford, pode ser da Cambridge, não importa. Todo o conteúdo é passado para a gente, né? E o aluno, ele só tem que instalar um aplicativo, ele vai ser informado desse conteúdo, né? A autenticação, as informações de autenticação são feitas automaticamente quando ele loga a primeira vez, inclusive via Google, ele não precisa entrar no site da instituição. A segunda funcionalidade que ele tem é o Library Assist, que seria uma comunicação entre a biblioteca ou a instituição e o usuário. Então, você pode criar informativos customizados que vão trabalhar como se fosse um pop-up em qualquer site ou endereço de domínio que a instituição queira informar o seu usuário de alguma coisa, tá? A terceira funcionalidade, que é aqui do lado direito, seria a Library Alternatives. Hoje vocês sabem que existe muito conteúdo aberto, a versão de artigos que não foi a versão final, está disponibilizada gratuitamente em outros sites. Até mesmo, eu descobri essa última semana aí que ela pode se comunicar com o repositório da universidade, informando o usuário de hits e artigos dentro do repositório. E, mais importante, trabalha também com livros e capítulos de livros, tá? Exemplificando de maneira mais legal, o que teria que ser feito? O aluno entra no site do Lean Library e ele faz um download bem rápido, que demora uns 30 segundos, né? Instala esse pluginzinho de navegador, seleciona a instituição, então vamos imaginar que qualquer uma das instituições que estão por aqui, a Unicamp, enfim, a Universidade de Buenos Aires, não importa. Ele seleciona a instituição que é contratante do serviço e aí ele pode usar o próprio Google, fazer o fluxo de trabalho dele normalmente, que qualquer conteúdo que for oferecido pela instituição que ele selecionou vai ser informado a ele e se tiver qualquer instrução que tenha que ser realizada para ter o acesso, também vai ser informado a ele automaticamente através do Lean Library. Vou mostrar aqui uma tela de seleção de instituição, então, por exemplo, usando o exemplo da Capes, né? Você selecionaria, pode selecionar até duas instituições, então vamos supor que o mesmo pesquisador é contribuinte da Capes e também trabalha na Unicamp ou na Novos Arms, como é o exemplo que nós estamos vendo aqui no CEP, né? Você salva e aí você começa a fazer o seu trabalho do dia a dia. Então, como vocês podem ver, o pop-up que informa é esse aqui do lado direito. Vocês estão vendo um exemplozinho aí da própria Unicamp, né? Aberto via biblioteca, então, quando chega ele é jogado no caminho, né? Depois que você coloca o seu login e senha do Proxy, por exemplo, no caso da Unicamp, aí você chega no seu conteúdo da maneira que você quer, já com acesso aberto, autenticado por aqui e informado, que foi a Unicamp que te deu acesso. Outra coisa interessante, né? Que isso aqui soluciona é que boa parte dos usuários, né? Eles acham que o acesso veio por sorte. Eles acham a maior parte do conteúdo deles via Google, Google Academic, e no final das contas eles não valorizam o acesso que é comprado com muito suor por cada uma das instituições. Esse foi um exemplo de Library Access, né? Ele vai autenticar o usuário através do Proxy ou através do OpenAthens, enfim. Nós trabalhamos com vários tipos de Proxy para fazer essa autenticação, tá? Continuando aqui. O Library Alternatives, que é aquele terceiro exemplo, né? É que ele consegue te informar. Vamos supor aqui, tá? Esse exemplo é da Taylor & Francis, que é o nosso próximo amigo, que é o VORG, que vai apresentar. Então, por exemplo, você acha um artigo e, infelizmente, esse artigo é pago. Você percebe aqui que para conseguir acesso, você tem que clicar no link Get Access para pagar. Porém, se esse artigo estiver em uma das fontes legais, e isso é muito importante, de acesso aberto, ou se estiver em outro lugar, você consegue acessar e a sua biblioteca informa. Então, está vendo aqui, a Novos Arms Library informou que esse artigo está acessível em outro lugar. Com um clique, você já é levado automaticamente para o acesso aberto do seu artigo, tá? Esse foi um exemplo de Library Alternatives. Mais um exemplo interessante, tá? De e-book, no caso. Então, você acha o e-book, ele é pago, mas ele está disponível em uma das fontes da sua biblioteca. Então, ele já te informa aqui, de maneira rápida. Clique aqui para adicionar. O interessante é que todas essas mensagens são customizáveis, tá? Elas não precisam ficar em inglês. Vocês podem customizar as mensagens que vocês querem dar para os seus usuários, tá? Então, é a mesma coisa aqui, mais um exemplo de Alternatives, tá? Vou passar para um exemplo de Library Assist. Então, vamos supor que a gente está navegando na internet, a gente sabe que a CAPES fornece, de repente, o acesso a LexisNexis Academic. Só que quando você entra no site, não está tão simples achar a localização do Academic. Então, você pode informar ao teu usuário, olha, quer acessar LexisNexis Academic? Acesse o endereço correto aqui. Então, imagina, aqui o exemplo é bem simples. O cara acessou LexisNexis.com, chegou nessa página. Só que não é o LexisNexis Academic. Ele teria que achar sozinho. Como eu tenho esse endereço, eu crio essa mensagem de forma que o meu usuário vai no local que ele precisa, no local correto, tá? Então, assim, ela funciona de maneira muito simples. Tem um dashboard que você consegue adicionar os seus domínios de proxy, você consegue criar as suas mensagens do Assist e você consegue ver os dados estatísticos de uso, tá? Isso é muito interessante, é muito fácil de usar. É simples, é mais fácil do que criar mensagens no seu LinkedIn, ou fazer as coisas no seu Instagram, enfim, é muito simples mesmo, né? Aqui você tem um exemplozinho de como funcionam as mensagens customizadas, né? Então, por exemplo, aqui, procurando por artigos, né? Quando entrar no LexisNexis.nl, né? E aí você bota o link para o cara entrar, enfim. E aqui são os dados estatísticos, como eles aparecem, tá? Eu tentei ser muito conciso nessa apresentação. Eu deixo os meus contatos e do Jonathan, o Jonathan aqui no Brasil é que me ajuda com isso. Nós temos também uma pessoa da equipe da Sage que atende Portugal. Então, se vocês precisarem, basta me mandar um e-mail, que eu encaminho vocês na pessoa correta para falar um pouquinho mais sobre o Lean Library. E eu achei que essa ferramenta seria mais útil nesse momento de quarentena para todos nós, tá? Com isso, eu encerro a minha apresentação, acho que dentro dos 15 minutos. Muito bem, Bruno. Dentro dos 15 minutos, agradeço o seu rigor no tempo, o teu rigor no tempo. Excelente apresentação, excelentes recursos. Muito bem. Vamos agora passar ao Jorge, ao Jorge. Jorge, irás falar em português. Português, eu diria que não é bem em portuguel. É mais português, português do que portuguel. Jorge, vou então agora, já estou a falar um pouco contigo, e não subestimos o teu português, que ele não é portuguel, pareceu-me, pareceu-me, a não ser que fosse ensaiado, não pareceu-me ensaiado, quando falaste comigo, pareceu-me mesmo português. Bruno? Jorge, e não te esqueças de falar também um pouco de ti. Já tivemos aqui surpresas. Tivemos a Vera, que nos falou em alemão, a Laís, que nos falou da yoga e também daquele hobby, também muito que eu não conhecia, daquela forma de natação, do Bruno, que é mestre cervejeiro. O mestre cervejeiro, tal como um escancionista, não é um consumidor, é um provador, Bruno. Vê lá, não te esqueças. E agora temos o Jorge. Jorge. Muito obrigado, Nuno. Bom dia ao Brasil, boa tarde a Portugal. Buenos dias ao Brasil, buenas tardes à Espanha. Meu nome é Jorge, eu sou da cidade do México. E uma coisa que não sabe, provavelmente que eu sou Harley, Harley Davidson, manejo um motociclete. Provavelmente isso pode ser destacado de mim. Eu compartilhei meus agradecimentos a eles, com a Jona, com a Nuno, com a salutação especial aos assistentes e aos meus colegas editoras, eu coloquei no chat o link que tem a minha apresentação. Coloquei aqui os links de minha apresentação para que vocês podam consultar. Uma desculpa, eu falo português, mas eu espero comunicar-me com você. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Nuno, você me disse se pode mirar. Sim, posso ver. Muito bem. Students. Ok. Estou a ver agora o PowerPoint. Ok. E já está no modo de apresentação. Muito bem. Obrigado. Obrigado a você. A Taylor & France é uma editora inglesa que tem mais de 200 anos de tradição editorial. Nós manejamos jornais, e-books e coleções digitais. E agora somente me vou enfocar a quatro pontos que temos neste momento para auxiliares devido à pandemia, é verdade. Então, Taylor & France designou um site que se chama Student Survival Studio Cops. Neste site, você pode consultar que pode ser um centro de habilidades de sobrevivência do aluno em tempos de pandemia, é verdade, ou pandemia. Você pode mirar as competências essenciais que deve ter um estudante, um pesquisador, conselhos gerais acerca de como mirar o bem-estar, habilidades de pesquisa nestes tempos, a melhorar a ligação que aprendem. Estudiantes, como é agora, que precisam agora os estudiantes internacionais, coleção de habilidades de estudo para o corpo docente, e também para bibliotecários. Você pode mirar este site que nós designamos de sobrevivência para aluno e mirar qualquer aspecto dos conselhos que tem Taylor & France, de acordo a sua experiência que nós temos e que podemos transmitir a vocês. Essencialmente, este site está designado para os estudantes que têm agora um acesso remoto aos recursos de informação. Essa é a primeira parte que eu quero mostrar a vocês e uma descrição precisa de todas as secções que tem este site desenhado para vocês. A segunda é Taylor & France reconhece que agora mesmo temos um crescimento acelerado do acesso aberto, como nunca. Como nunca temos crescido as iniciativas de um aporte transformativo, estamos trabalhando intensamente com o bloque de plan S europeu, trabalhando intensamente na América com todas as iniciativas de acesso aberto, agora disponibilizamos 32 temáticas disponíveis e mais de 679 mil artículos no acesso aberto, que representam 15% dos artigos que tem Taylor & France. Como se acessa, é muito fácil, vocês acessam diretamente ao sítio de Taylor & France, aqui, este é o sítio principal que eu coloquei no chat e você mira qualquer temática que você tem interesse em consultar, por exemplo, pode ser educação, neste caso, então, eu clico em educação e é muito importante que você coloque esta casilha, ou somente preciso acesso ao que eu tenho texto completo. Então, você pode mirar mais de 13, 14 mil artigos de um tema de educação que tem acesso completo de texto completo para vocês. E, de facto, pode colocar mais búsqueda dentro deste site de educação e você está pesquisando Children and Education e você pode mirar mais de 6 mil artigos e esta forma totalmente abertos. Então, 15% do conteúdo de Taylor and Francis está disponibilizado em acesso aberto em forma temporal debido à pandemia. Verdade? Depois da pandemia, provavelmente voltaremos a uma nova normalidade com novos términos. Então, como foi? É a página do site principal de Taylor and Francis. Você coloca alguma das áreas que você precisa. Pode ser também, por exemplo, matemáticas. E, quando clica matemáticas, clica aqui também nesta casilha, pessoalmente quero mirar que tem matemáticas em acesso de texto completo. E, você pode mirar mais de quase 10 mil artigos de matemáticas e buscar adicionalmente matemáticas em alguma temática especial. Então, essa é a segunda temática que Taylor and Francis tem para você nesses temas de pandemia e reconhecendo que temos um crescimento acelerado de acesso aberto. A terceira temática que nós temos é acerca de continuar apoiando o Desarrollo Sustentável das Iniciativas da ONU para 17 iniciativas. Através de nossa plataforma de FMU que nós adquirimos recentemente em janeiro e temos quatro iniciativas que ponemos à sua disposição e que podem ser consultadas neste site de FMU. São quatro objetivos que nós cumprimos e que se você tem artigos ou que consultar acerca de fome comissão climática de vida na terra de boa saúde e bem-estar e você pode saber mais sobre isso e pode enviar artigos sobre essa temática artigos de pesquisa instruções para autores de como publicarem esta temática verdade então você pode navegar em estes quatro sites que nos apoiamos em Desarrollo Sustentável das 17 iniciativas quatro delas estão sendo atendidas por esta plataforma nova que tem Taylor Amparancis que se chama FM1 Research é verdade que é uma plataforma nova para publicação de pesquisa que temos disponível para vocês e a quarta iniciativa que nós temos é falar também acerca de que acerca de racismo nós desenhamos um site exclusivamente colocamos aí em acesso aberto nossos conteúdos que falam sobre racismo quanto mais soubermos mais eficazmente podemos agir então você pode mirar distintas situações e distintos conteúdos pode ser libros pode ser jornais pode ser recolecções digitais e você nós apoiamos estamos em contra totalmente de qualquer coisa de racismo e apoiamos todas as iniciativas que podem ajudar a melhorar este tema esta pandemia social que temos desde hace muitos anos você pode mirar os tópicos todo esse acesso aberto disponível para vocês então são quatro iniciativas que nós temos em nossa apresentação de Taylor Francis e além disso temos um apoio permanente com nosso site de COVID onde todo é acesso aberto disponibilizado para apoiar uma solução acerca desta pandemia também se você precisa de um acesso nós podemos oferecer seis meses de acesso institucional sem custo para os jornais de Taylor and Francis simplesmente liga para mim ou para mim meu colega de Espanha Portugal e podemos trabalhar um acesso gratuito de seis meses sem custo para vocês também podemos eu posso enviar em cortesia artigos de pesquisa se você precisa também temos é muito importante que vocês sepan ou conheçam que nós temos uma plataforma de apoio a autores e pesquisadores e a plataforma está em nosso site principal de Taylor and Francis Jornal e simplesmente clica aqui em recursos para autores e é um acompanhamento de oito passos que nós temos para produzir e liberar um artigo de pesquisa desde a seleção de jornal desde a escritura do artigo desde aqui temos templates temos estrutura cartas de apresentação há distintas opções que você pode precisar para escrever um artigo de pesquisa também como a ser envio de seu artigo o processo de pares da revisão de pares que temos em Laurent Francis e por último mencionar que nós temos preços especiais 2021 para América Latina muito diferentes aos que podemos ter em países desarrollados como Estados Unidos ou Inglaterra verdade então esses são os quatro pontos que eu tenho para falar com você meu correio e-mail eu coloquei no chat e este é um WhatsApp se você precisa então em análise do tempo foi muito preciso e muito obrigado por esta oportunidade de falar com vocês um pouquinho muito obrigado Jorge com um português muito bom obrigado pela apresentação muito boa também pelo todo o trabalho que a Talene Frances tem feito tal como a Seja Oxford e a Cambridge na verdade Jorge Bruno Laís a Vera teve que sair mais cedo já ontem ela tinha informado por e-mail que teria uma reunião com o escritório em Lundas aquilo que eu estive como participante não como modelo mas como participante a escutar foi na verdade um exercício de empatia eu já falei isto num outro webinar talvez mais que um um ou dois a empatia aliás a palavra empatia vem do grego pathos que significa sentir o co-descente que também dá origem à palavra paixão e aquilo que eu pude constatar como elemento ou denominador comum às quatro apresentações também a EPSCO aqui se integra obviamente foi uma capacidade de estar ao lado do outro isto é parabéns nestes últimos meses eu tenho falado todos os dias praticamente com inúmeros bibliotecários em Portugal e em Espanha e todos eles estão gratos e reconhecidos a EPSCO também às diferentes editoras como a Talent Francis a Sage a Oxford e a Cambridge que nos momentos mais importantes as editoras estão ao lado dos seus usuários ao lado dos seus bibliotecários e isso é algo importante e que repito-me insisto aliás vem ao encontro desta capacidade de sentir o que o outro sente isto parece muito importante não apenas no capítulo da cidadania não apenas no capítulo daquilo que é uma relação meramente comercial mas estamos a falar de pessoas estamos a falar da dimensão humana bom e eu vou agora passar a palavra para terminar a Lígia a Lígia seja como for antes a Lígia irá concluir mas antes antes de concluirmos eu quero aqui perguntar se há alguma questão que queiram colocar como é que podem aceder a este ou aquele recurso a Vera já o disse já não está aqui connosco ela está numa reunião mas seja como for eu recolherei as perguntas que forem dirigidas à Vera se o Jonathan ou a Lígia que trabalham com a Cambridge se souberem responder também poderão responder caso contrário serão encaminhadas diretamente para a Vera bom eu já tenho aqui algumas alguns comentários aqui pelo bate-papo tenho aqui o último comentário que eu posso ler é apenas é um substantivo é gratidão é uma palavra também muito gratidão de uma participante muito obrigado pela troca de experiências muito muito obrigado também bom há mais alguma questão ou comentaram que queiram colocar seja como for já sabem têm acesso aos e-mails quer da Vera quer da Laís quer do Bruno quer do Jorge portanto tenham os e-mails se agora não quiserem colocar questões poderão colocar questões adiante quando tiverem essa oportunidade também ao Jonathan e também à Lígia que já está aqui connosco Lígia já ligaste a câmara bom eu penso que foram também eu também não teria questões se fosse participante porque foram foram apresentações concisas objetivas clara e inequívocas já conhecerem muito bem como é que estas quatro notáveis editoras poderão ajudar ainda mais os bibliotecários os usuários utilizadores como dizem em Portugal penso que foi bastante claro Lígia queres concluir? Desculpe que eu estava no mudo todo mundo está me ouvindo perfeitamente eu fiquei com o encerramento da sessão então eu não tenho uma apresentação vocês vão ficar vendo a minha cara neste momento eu só queria comentar eu sou a pessoa responsável eu sou o Jonathan para Portugal eu sei que muitos dos que são aqui do território português já me conhecem mas quem não me conhece eu sou a responsável a sales manager para Portugal eu também queria dizer simplesmente comentar que obviamente as apresentações excelentes as apresentações são gerais mas nós temos representantes obviamente de cada um dos editores de Cambridge Taylor & Francis Sage Oxford também para o território português aliás a maioria de vocês provavelmente já conhecem eles então para Cambridge aqui seria o Juan Burriel para Portugal para Taylor & Francis o Hugh Weddington para Oxford a Victoria Lopes que a Laís já tinha comentado e para Sage a Sarah Ingers enfim somente para fazer esse comentário pela parte que me toca tá certo e eu também estou à disposição obviamente dos bibliotecários em Portugal para o que for o que for preciso ok bom eu não vou me apresentar eu não preciso dizer dizer mais nada eu posso já fazer o encerramento não preciso não preciso me apresentar eu moro em Madrid então faz 12 anos que eu moro em Madrid simplesmente comentar que eu também estou falando já um pouco aí meio misturado meio português brasileiro meio espanhol mas enfim como a gente já não tem mais uma pergunta então vou finalizar esse webinar eu quero agradecer imensamente a presença disponibilidade dos nossos excelentes oradores de hoje então a Vera que já não está a Laís o Bruno o Jorge muito obrigada realmente foi uma jornada muito interessante é muito esclarecedora para conhecer essas iniciativas são extremamente importantes nesse tempo de pandemia essa situação tão estranha que a gente está vivendo nos dias de hoje eu agradeço também a presença de todos vocês tanto no Brasil que madrugaram tanto aqui em Portugal que depois do horário de almoço e eu espero que vocês tenham realmente aproveitado e tirado proveito dessas ótimas apresentações que a gente teve agora é bom também obrigada pelo Jonathan que fez a excelente apresentação também pela minha parte do da parte já mais acadêmica do que é mais acadêmica mais institucional do que a EBSCO e bom e ao nosso querido moderador formador bibliotecário Nuno Henriques muito obrigada também pelo excelente trabalho como sempre pela excelente parceria como sempre eu queria aproveitar também convidar vocês todos aos nossos próximos webinars a EBSCO ela está promovendo diversos webinars para o Brasil e para Portugal eu acho que vocês todos já sabem também espero que cheguem as notificações para todos vocês estão todos convidados obviamente de maneira gratuita são várias temáticas interessantes e no idioma português tá certo eu quero terminar nesse tempo tão difícil desejando a todos vocês aos familiares de vocês aos amigos de vocês a todo mundo próximo uma ótima saúde que no final é o que mais importa sem saúde a gente não faz nada e já sabem a EBSCO ela está à disposição para acompanhar vocês nesses tempos da pandemia e também nos tempos de normalidade que nós esperamos que volte em breve que é o que nós todos estamos já desejando que já estamos todos cansados dessa situação é isso muito obrigada um ótimo dia para vocês uma ótima tarde para quem está em Portugal uma ótima manhã e uma ótima tarde para quem está no Brasil saudades do Brasil e é isso obrigado Lígia obrigado obrigado Lígia se começamos com música portuguesa é verdade um pouco mais nostálgica vamos terminar com música um pouco mais alegre de uma cantora brasileira que eu muito gosto muito admiro quando eu estive em 2007 em Salvador já lá vão 13 anos é verdade eu ouvia muito este tipo de música e vamos lá terminar com a Ivete Sangal animado animado para ser feliz a vida inteira é lindo o seu risco o brilho dos teus olhos meu anjo quer um fim doce dos meus beijos calor nos meus braços perfume de jasmin chegou no meu espaço andando no meu pedaço o amor que não é brincadeira pegou me deu um aço dançou eu tenho um passo de trazer levantou pumeira 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 levantou pumeira 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 pumeira